E aí pessoal, beleza? Irmãs Fulo HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelos 518 mil inscritos rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada. Deixem nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal Irmãs Fulo HD. E hoje eu vou mostrar para vocês as batalhas do Jaiya Luke na Batalha dos Estudantes. A primeira batalha é Jaiya Luke vs Mota, rapaziada. Eu gosto muito dessa batalha. E tem um flow e fatality incrível do Jaiya nessa batalha. Então bora lá assistir. Jaiya vs Mota. Comediante, mano, sabe que essa é a rédea. Tava ali com mediante, mano, então deixa que Jaiya Luke agora, mano, não vai bater nessa comédia. Calma, calma. Falo, percebeu que agora que eu já tô evoluindo. Mano, me chama agora de Indesto Nunes. Se acha que você vai me ganhar, caralho, mas menino? Oh! Mas menino? Alguém nisso? Uau, 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 uau. Cê quer falar de comediante, meu mano? Faço minha rima e hoje nem Deus te ajuda, porque hoje na verdade é o Danilo Gentili que morre o Digu e o Coruja. Oh! Ei, não adianta improvisado, vou tomar todo o programa, agora é tarde, cê já foi linchado. Oh! Acabou com esse cara, mano, você tá nervoso, cê quer ficar tranquilo, pede pro Fábio Poxá. Uau, 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 uau. Mata ele! Ó! E aí! Mata! Mata ele! Mata ele! Pra matar ele, né? Ó, mano. Eu tô, tô aqui, mostrar minha levada. Mano, percebeu que eu chego no Dibris. Eu não sou Renato Aragão, eu sou preto, é Mussum. Achar que vai ganhar, Cassius! A segunda batalha já é um clássico da Batalha dos Estudantes, Jayaluk vs Brennanzz. Muito flow, fatality, flow criativo do Jayaluk, o Brennanzz também tava inspirado, o Jayaluk inspirado, eu gosto demais nessa batalha. Se inscreva no canal e ative o sininho, deixe o like e comente no vídeo. Olha esse beat, mano Seu correio ou no telefone, fixo Sabe ser meu? Mano, é fixo Uh, você é bom? Fictício, pô Olha elevada essa métrica Demorou pra caralho, cê falou de fixo Só que rimando meu mano, sabe que aqui eu não tenho dó Não é fixo, você se acha pra caralho Então não é fixo, você que fixo Tio, é melhor ficar quieto Mano, cê já sabe que aqui eu já vou fazendo Porque infelizmente sabe né, meu mano Cheguei na batalha, cê já sabe que cê tá se contradizendo Cê falou de telefone, né mano Rimando não é chupa depois Hoje eu te mato, não é roleta russa Então liga 4002 Sabe o que eu faço? Rima né mano Você sai afoito Só que é beat de trap, então vou ligar 808 Mano Sabe o que eu faço é que eu já te deti Porque infelizmente mano Você nem é um bom MC Porém, cê sabe que eu rimo né mano Agora já entendi 808, cê não liga 0800 Só por esse motivo cê acha que faz free? Mano Que é ligação gratuita Só que na rima que é boa Cê sabe aqui já invista Falei de bom dia e companhia no caminho Eu sou o Google, cê é o Yudi Cê perdeu Viadinho Mano Porque pega lá do meme Cê sabe rima no pra mim Perante você treme Porque cê sabe eu rimo Deixo você pra trás E você perder vai ser temporada dos comerciais Aham Ae Aham Comerciais mano Ó Comerciais Eu e Yudi Aqui cê não implica Cê se fudeu ligou e morreu no jogo da vida Cê tenta Comerciais mano Cê é fraco na missão Cê telefone é punchline no seu orelhão Otário Você sabe dessa Cê não consegue mano Aqui que é controversa Tem pressa Cê sabe que aqui eu já não espero Cê não é 0800 Tem teus copia 190 Comerciais Deve te quebrar em cada verso Não tenta Porque Jayalook ela é mais perverso É viadinho mano Cê sabe que ideia tonta Você que é veado Jayá tá mais pra onça São velho São velho São velho São velho Hoje cê vai ficar mano não dá o aliado Pus terceiro round nesse improvisado Pois novamente esse nego vai ser espantado A terceira batalha é Jayalook v. Salvador Eu gosto demais dessa batalha rapaziada O Salvador enfrentou o Jayalook E desafiou o Jayá a rimar na capela O Jayalook rimou muito na capela O Salvador também rimou muito na capela também Eu gosto demais dessa batalha Principalmente do terceiro round rapaziada Se inscreva no canal Ative o sininho Deixa o like e comente Jayalook v. Salvador Cara fala que eu preciso do beat mano Agora eu vou ter que te matar na improvisada Mano cala a boca Não precisa de beat O cara que já nasceu com dor dessa levada Mano preciso pegar isso agora Ei Tá ligado mano esse é de séia Na verdade mano o morto não tá na minha frente Você baila pra baixo que eu te mato e vou na plateia Mano Mas se você pega essa levada Jayalook tá mandando bem Você fala que cê rima lá no vagão Só que Jayalook ele rima também Então por isso eu fico te matando Meu mano cê tá percebendo como é que eu tô matando na capela Você tá olhando mano só que não consegue Porque essa levada cê não tem porque você sequela Mano você fala que eu tô na brisa Na verdade cara vai tomar no seu cu Na verdade eu não tô na brisa eu chufo no beat Por isso que esse cara aqui me chama de Catu Mano é Catu Maverick Mano acabou com você na batalha Já tá dando onda meme eu mato esse MC Porque é aqui na frente da falha Muito engraçado eu até MC Você fala que me matam na minha modalidade Só que agora eu vou ter que acabar você aqui nessa levada Mano prova uma balança que não é verdade Mano olha o que cê fala na batalha Percebeu agora mano eu peço que me leve Vem ganhando a minha modalidade É a mesma coisa que o MC Agora eu disse que o Rod me rap Mano esse cara tava gaguejando na minha frente O camarada vai tomar no seu cu Lógico que eu ganho na sua modalidade igual você perdeu com o Dudu Esses caras ainda me tiraram Te vou dar de puta você sabe que agora cê vira fã Hoje eu vou batendo Jayalook Depois dessa batalha cê vai virar meu fã Eu tô te batendo em cima do trap É uma vispensão de trap que vai rolar amanhã Mas você fala no bagulho mano agora eu mando bem Você quer falar no Dudu vai tomar no seu cu que você perdeu também Vai pegar pra cá Aqui é GR não é Dudu não mano agora cê sabe que eu vou te matar Falou do Rafa Moreira 777 com 7 rimas que te mata Jayalook Esse cara tá tirando da dru Sem vontade eu não me desespero Eu também perdi para o Dudu Mas entre você pra mim tão a zero Esse cara tá tirando meu mano ele é o freguês O maior clássico do ano Whoaaah Desse jeito meu mano Aê Aê Não é muito falso esse cara Eu falo desses bastidores que eu vou te dizer Quando acaba o batalho, ele desceu e me abraçou J.A. Pra mim quem ganhou foi você Por isso que é dois versos, eu te mato aqui na parada É dois versos, duas pontilhades pra meter porrada nas suas duas caras Caralho, 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 caralho Eu falei que quem ganhou foi você Mano vai tomar no cu Só que quem vota o jurado eu não votei você E a folhinha tá é na mão do Dudu Ele fala que eu falei que deu ele Sem maldade de mano, agora você já perdeu Você pode até ter ganhado o Dudu Mas você rimou com o Salvador e hoje deu erro Mas você me sinta ligado agora na providação Falou que me ganha na minha modalidade Botou beat track e agora o Salvador tá na minha mão E sabe por que eu matoi CMC? Ele falou de folha no improvisado Seu erro foi querer botar beat track igual a folhinha na minha mão Você vai ser amassado Não, esse cara é muito fraco Sem maldade de tudo tá eu nem te ouço Pera, eu não tô na sua mão O Jayalook tá é no meu bolso Tem maldade de camarada meu mano Você tá buscando O mic também tava na sua mão E mesmo assim você não tá aproveitando A quarta batalha Ball Web vs Jayalook Rapaziada, o Jayalook mandou uma resposta criativa com o flow criativo Rapaziada, eu também gosto muito dessa batalha do Jayalook Jayalook vs Ball Web Se inscreva no canal, ativa o sininho Deixa o like e comente no vídeo Bora lá assistir Ah, ah, desse jeito mesmo mano Ah, ah, aí, ah Você falou de político mas sem maldade Aqui é MC Vai se fuder você e sua politicagem É sério Só meu prazer aqui na disciplina Você fala de proerde Não quero Traz coberina É fácil Você fica na da base Não vai dar pra você Seu chute vai bater na trave Você fala que é um termo insignificante De novo Vai se fuder menor Sou vendido e ser cacaroto A última batalha O Jayalook tava inspirado Fez o seu melhor flow rapaziada Na batalha estudantes Jayalook vs Vitinho Rapaziada, eu gosto muito dessa batalha Tem um flow muito criativo Um flow perfeito rapaziada Do Jayalook Então bora lá assistir Se inscreve no canal Ativa o sininho Deixa o like e comente Jayalook vs Vitinho Será? O menor vem de bala de um real O bala na sua cara é só na primeira rima Pega Mano, você tá entendendo como é que eu vou mandar agora Você quer falar que consegue, mas não consegue Você percebeu que o Jayalook não é marola Bala por bala na cara Ei, Jayalook tem disciplina Cara, bala por bala na cara Pega rima por rima Essa não ganha, não adianta Mano, você não consegue Já falei que esse freestyle não dá pra você Porque você não percebe Você tá me olhando, balançando essa cabeça Você sabe, mano, você é Robocop Tenta, bala por bala na cara Cabeça balança, então é headshot Eu sou freestyleiro Você fala que tem essa raiz Mas somente é o cabelo de coqueiro O bagulho é louco Mas seguramente eu falo Eu puxo o barulho Eu já falei, vou falar de novo Pisa fofo que isso é guarulhos Esses caras falam essa ideia, mano É, você fala de coqueiro Mano, toma essa pala Então sai de perto de mim Claro que é coqueiro Eu sou burro Todas as minas tão subindo em mim O bagulho já percebeu Que você fala besteira Essa rima aqui no Sete Belo É 77, tem a Rafa Moreira O bagulho já percebeu Que você sabe não tá no caminho Você não pega uma mina Porque ela te olha E só de chamar de fofinho Eu piso na bala e te mato, otário Senta só que não consegue J.A. vai chegando E te mata em qualquer horário Fala pra mim, pisa fofo? Mano, fofo, você sabe Que eu não entendo nada Comigo aqui não tem fofo Eu piso fininho Mas eu chego com rima na cara Obrigado a todos que gostaram do vídeo Rapaziada, eu mostrei aqui para vocês As batalhas do J.A. look Aqui na Batalha dos Estudantes Se inscreva no canal Ative o sininho Para receber todos os vídeos E todas as notificações Rumo aos 600 mil inscritos Obrigado de coração Pelos 518 mil inscritos Deixe nos comentários Top 5 ou Top 10 MCs Que você mais gosta Aqui do canal E meu solo HD Rapaziada Tamo junto É nóis Falou